Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência e hoje, naquele programa da série Simples Assim, vamos falar sobre negatividade é veneno. Por que será que a negatividade é um veneno? É um veneno que a gente muitas vezes se permite ingerir, colocar para dentro do nosso corpo, do nosso campo, da nossa energia, a negatividade. O que é negatividade? Negatividade é todas aquelas coisas que fazem que a gente fique para baixo, fique do lado oposto, a alegria, a compaixão, o amor, a paz, tudo que tira a nossa paz, tudo que deixa a gente aborrecido, tem ali o componente da negatividade, né? Eu costumo trazer sempre uma frase, né? Que a gente, a negatividade, todas as coisas que são negativas, elas vão encolhendo a gente, vão diminuindo, tornando a gente pequenininho. E é engraçado que quando alguns estudos foram feitos sobre isso, né? Quando a pessoa está ali num processo, assim, de negatividade, de baixo astral, de reclamação, quando se faz uma avaliação do cérebro, tem uma área do cérebro que é responsável pela memória, pelo aprendizado, pelo raciocínio, essa região fica diminuída. Encolhe. Então, depois que eu li sobre gente, é isso, porque encolhe mesmo a gente, a gente vai deixando de ser aquele ser grande, expandido, né? Das coisas boas, quando a gente está bem, quando a gente está alegre, a gente parece que cresce, né? A gente expande, cresce mesmo, nossa energia expande muito. E ao contrário, né? Quando a gente está negativo, quando a gente está mal-humorado, quando a gente está para baixo, a gente fica meio miudinho, amo assim um amendoim, né? E aí eu achei muito interessante, porque contrai, contrai mesmo, contrai os músculos, contrai as estruturas dentro da gente, né? Mexe, inclusive, com o nosso sistema imunológico, né? E como é que isso se manifesta na nossa vida? Existe, a gente vê, né? A gente pode até lembrar ou citar, existem pessoas negativas, enfim. E aí existem várias formas, né? Pessoa que sempre tem uma reclamação. Você encontra a pessoa, chega, vai comentar, ela sempre traz uma reclamação. Ela reclama do tempo, ela reclama do trânsito, ela reclama de alguém da família, ela reclama dela mesma, do corpo, da saúde. Sempre, logo no início, tem uma coisa de reclamação. Sempre traz um olhar de algo que não está bom. É sempre o primeiro, então isso é um alerta. Não é exatamente a pessoa que ela é, o ser dela é negativo. Nós não somos, em essência, isso. Nós somos, em essência, o melhor. O amor, a paz, a compaixão. Nós somos isso, em essência. Mas a gente foi se deixando contaminar ali pelo meio que a gente vive, pela sociedade, pelas coisas que são apresentadas. Vídeo e a televisão, né? Você olha a televisão, o que tem de bom? Eu já não olho há muito tempo. Mas não tem. O noticiário não fala nada de bom. Nada de bom. Você vai ver um programa, sei lá, novela. Pô, metade é trama, é conchavo, é um passo na perna no outro, é traição, é briga, é fofoca. Caraca! E fica aquela coisa, e isso atrai as pessoas, aquela dinâmica ali, aquela... E agora vai dar um troco, como é que você quer, vai se vingar, vai você quer e vai criar uma... É um enredo tão pesado e isso atrai muito as pessoas, né? Eu era mais nova, assim, criança, adolescente. Eu sempre me chamo muito a atenção, como quando... Aconteceu um acidente na rua, na estrada. Então, o trânsito ia passando super devagar, né? As pessoas faziam questão de ver... Às vezes, quem ia desviar o trânsito tinha um trabalho de mandar as pessoas passarem, polícia, bombeiro, porque ficava ali uma atração, né? Pra ver aquilo, pra... Inerente do ser humano, sei lá, hoje em dia eu nem sei dizer se é, porque assim, tem uma curiosidade, mas assim, a gente tem tanta curiosidade pra coisa boa, a gente tem curiosidade pra buscar uma informação de coisas incríveis acontecendo pelo mundo, em outras cidades, em projetos super extraordinários ou interessantes, ou que vão ajudar milhares de pessoas, ou vai ajudar um grupo, uma comunidade. A gente tem, a gente busca isso? Não, né? Mas o que aparece nessas chamadas de internet mesmo? Cara, sempre tem uma coisa ali de chamar atenção pra algo, uma fofoca, uma mentira, fulano separado do cicrano, é uma intriga, né? Ou fora as notícias, sempre tem uma coisa, não tem nada de bom. Então, a gente fica imerso nesse ambiente. E é uma vida, é uma vida inteira, porque eu, desde criança, posso reproduzir do que eu já vi. A vida inteira é assim, né? Tá tudo lá. Então, é... Essa inegatividade vai contagiando a gente, vai fazendo parte do que a gente é, e a gente nem se percebe, nem dá conta, a gente vai formando, vai se formando assim. A gente vai se formando assim. E vai chegando uma hora que é tão entranhado, que a gente tá reproduzindo aquelas falas. A gente tá reproduzindo aquela forma de ver a reclamação, crítico, julgamento, primeira coisa. Ah, mas também, né, fulano. Ah, mas também, olha só. Olha ali, não sei o quê. E aí, uma hora, quando a gente começa a dar conta, a gente tá igual, né, tá? Aquela coisa pesada vem sempre primeiro já. No pensamento, a gente nem fala, mas pensa. Ah, também, né, fulano. Ah, mas também, claro, óbvio, tá vendo? Fez por merecer o julgamento, né, é, aquela coisa da inveja, né, de, ah, mas quem desdém quer comprar? Isso tá muito presente, né, muito presente em tudo. Então, é, como é que a gente consegue se cercar um pouco disso? Aí a gente vai percebendo, quando a gente começa a se olhar, a se perceber, a mudar um pouco a nossa frequência, a gente começa a dar conta. É, isso aqui não tá legal, nossa. Aí a gente vai, começa primeiro de fora. Aí começa a ouvir umas músicas, ah, essa música, nada a ver mais, isso aí tá me incomodando. Aí a gente começa a prestar atenção na letra. Gente, eu ouvi essa letra dessa música a vida inteira. Ui! E agora eu não consigo ouvir. Nossa, caramba, esse cara falava isso, é, nem percebia. Né, a gente começa a perceber. É, as coisas em volta, que as pessoas falam, aí os programas, aí já não bate mais de ver aqueles filmes, alguns programas, algumas coisas que ficam ali, aquela picuinha, a gente já não gosta mais, a gente vai ficando incomodada, a gente já quer ver outras coisas, procura, usa o nosso tempo, procurando ver outras coisas, né? Mas ainda pode ter ali um componente dentro da gente, tem, né, essas questões, tem uma coisinha ali, tem uma coisinha aqui, e a gente vai olhando, a gente vai olhando, a gente vai olhando, e vai mudando, né? Como é que a gente faz pra reverter isso? Dentro da gente, e fora da gente também, como é que eu me lido com uma coisa, com uma situação de um ambiente, ou de pessoas que são negativas, que ficam ali naquela situação, né? Uma das coisas que eu acho bem interessante é a gente observar, a gente ser, assim, um observador. É olhar, perceber, né? A gente não é obrigado a sentir aquilo que as pessoas estão falando, né? Então, às vezes, a gente tá num lugar, aí começa, um fala uma coisa, outro fala outra, tu reclama, não sei o quê, daqui a pouco se bobear, se deixar, já pegou, tá contaminado, já tá falando também, já tá até sentindo raiva, do negócio que tu nem sabe direito o que é. Você tava ali em paz, e aquilo vai preencher, vai contagiar, todo mundo já passou por isso. Tava bem na minha, daqui a pouco começa um, começa outro, daqui a pouco tô irritada. Tô com raiva, né? Porque a gente vai sendo contagiado por aquela negatividade. A gente não é obrigado, não tem ninguém que obrigue a gente a dizer assim, ó, você também tem que ficar com raiva, tá todo mundo? Com raiva você também tem que ficar. Não, eu sou livre. Eu posso só me ser lá. E aí? Eu posso, eu não preciso concordar. Eu não concordo. Mas eu também não preciso falar com raiva. O que a gente vai sentir é domínio nosso, né? Tá dentro da nossa capacidade de organizar e gerenciar. Ninguém entra ali, ninguém entra e aperta um botão e fala, fica com raiva. Comece a julgar. Fica irritado aí, né? Fica irritado aí, tarde toda. Não. Mas a gente vai ficando. A gente se deixa levar. Vai absorvendo, não é uma esponja, vai recebendo. Vai absorvendo, vai absorvendo. Quando vê, tá insuportável. Não sabe nem por quê. Então, é importante a gente observar. Observar. Estar presente. Por isso tantas vezes falamos, né? A gente ouve presença, atenção plena. Atenção, atenção. Atenção. Tô aqui atento. Tá à minha volta. É isso mesmo. É isso que eu quero sentir. É isso que eu quero pensar. É isso que eu quero fazer. Meu corpo sente o quê? Ele tá relaxado. Olha, quando a gente tá com raiva, o corpo não tá relaxado. Eu sei. Posso dizer. Não. Com raiva, o corpo não tá relaxado. Com medo também não. Quando é que a gente tá relaxado? Quando a gente tá em paz, né? Tranquilo. Lá numa boa. Aí a gente tá em paz. Aí a gente, o corpo tá relaxado. Então, a gente pode começar a prestar atenção no nosso corpo. Né? Se não for um sinal externo, de algo acontecendo externamente, a gente pode sentir no nosso corpo. Olhar a nossa volta. E às vezes, aquilo tá tão no campo ali que a gente se sente mal, não sabe nem por quê. Às vezes, a gente nem tá perto. Não tá nem ouvindo alguém falar. Mas aquilo começa a gente, começa a ficar com incômodo, um mal-estar. Pode ter certeza que tá ali naquele campo. Nós temos um campo de energia, né? Que difere um pouco de tamanho, mas pode ser lá, oito metros, mais, um pouco menos. Você imagina. O que que tá à sua volta? O campo, todo o ambiente da própria... Todo mundo pensando a mesma coisa. Aquela energia, ele tá no campo. Vai dizer que você tá ileso? Não. Não tá ileso. Né? Pode... Chega pra você. O que que você faz com isso? É, depende. Depende como você está. Né? Às vezes, a gente tá distraído. A gente tá ali vulnerável. E recebe dessas influências, desse campo eletromagnético que tá ali vibrando, essa energia. E a gente fica ali e também recebe um pouco. E pode até... Né? Uma ferramenta que a gente pode usar é perguntar de onde vem isso aqui. De que é isso? Isso é meu? Às vezes, não é. E aí, quando não é, normalmente, quando a gente faz a pergunta, isso dissipa. Né? Traz clareza, traz luz pra aquilo. E a gente consegue perceber. Não, isso aqui não é meu. A gente diferencia, a gente separa. Não, isso aqui é meu, isso aqui não é meu. E a gente pode voltar. Mas se a gente estiver atento, se a gente estiver observando, se a gente estiver distraído, cola. Tá, tá. Sai colando. Olha a etiqueta. Na gente, sai daí tudo colado. E daqui a pouco, não sabe nem onde tem. Tem etiqueta atrás, a gente não vê, colou. E pronto. Né? E tá lá. Aí vai chegar em casa e aquela confusão, irritada, dor de cabeça. E vai mal estar. Aí não quer, né? Não consegue nem organizar as coisas que você gosta de organizar porque você não tá. Tá bem? E às vezes não aconteceu nada. Mas nem aconteceu nada. Sei. Sei. Então, se a gente tá atento, a gente tá presente na nossa energia focada ali. O que eu tô aqui vibrando? O que eu tô aqui vibrando? Quem eu sou? O que eu tô aqui fazendo? Né? Como é que eu estou? E aí você se encora ali. naquela sua presença que não é essa negatividade. Você tá bem. Você tá tranquilo. Você tá em paz. Você tá feliz. Você tá alegre. Você tá de bom humor. Então, você não precisa entrar na vibração do outro. Ou do campo inteiro. Dos outros. Do que tá sendo dito. Do que tá sendo falado. Você não precisa ficar triste. Você não precisa ficar zangado. Né? Então, é muito, 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 muito importante estarmos atentos. E observar. O que tá à nossa volta? O que tá à nossa volta? Como é que eu faço? O outro tá assim. Então, eu observo. Ah, mas tem alguém que chega e fica falando. Ah, mas tem, às vezes, aquela pessoa que liga pra você. Começa a derramar. Aquela monte de drama. Tristeza. Chatura. Reclamação. Ok. Às vezes, a pessoa sozinha. Precisa de um apoio. Precisa falar. Botar pra fora. Não tem ninguém. Ok. Você vai contribuir. Mas até... Aonde? Até que ponto? Você não bota um limite? Daqui a pouco você tá super irritada. E chega alguém e pega você. Ai, sai pra lá. Por quê? Você se permitiu. Né? Pegar pra você. Aquilo que é do outro. Eu acho que, em algum momento da vida, já tivemos nos dois lugares. Né? Tanto do seu, quem reclamou, que ficou ali alugando. Quanto quem recebeu ali o outro que ficou alugando. Ok. Mas, hoje, a gente já tá... Se a gente tá atento, a gente não cai mais dentro. Né? Nem de... Ser... Esse que vai ligar e ficar ali... Só fala de drama. Ou... Esse que ouve tudo como uma esponja, recebe porque tem que ser legal, porque coitado, não sei o quê. Isso é péssimo, essa coisa de energia de coitado. A gente... É... Fazer algo por alguém porque acha que o outro é coitado é uma péssima energia que a gente emana pro outro. Né? Ele não é coitado. Ninguém é coitado. Ninguém é coitado. A gente pode contribuir, a gente pode também pontuar, trazer alguma clareza pra pessoa. Agora, a gente também não precisa ficar ali. Todo o tempo, quanta pessoa... A pessoa quer falar duas horas. Você tem tantas milhares de coisas pra fazer, você fica ali duas horas porque coitado. Né? Tá fazendo bem pra quem? Pra quem você tá fazendo debêndice? Pra mim. Pra ouvir aquilo. Tudo que a pessoa tá falando, você tá construindo o quê pra ela? Deixando só ela falar. Só ela dá asas. Alimentar. Muitas vezes alimenta, aumenta, aumenta, potencializa aquilo. Ela vai falando, ela vai potencializando, ela vai mantrando, 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 mantrando aquilo que ela tá falando. Só aumentando. E você recebendo aquilo. Baixando a sua frequência. Né? Então, estarmos atentos. Amigo, querido, pessoa que a gente precisa de ajuda, ok? Mas como fazer isso de forma amorosa? Mas pontuando. Né? Trazendo também a clareza. E tem um limite. Você precisa se proteger. E a pessoa também precisa às vezes ter essa clareza. Às vezes com um toque gentil, suave. Olha, e se você fosse por aqui? E se você mudasse o ponto de vista? Né? E se isso não fosse bem assim? Talvez, às vezes, uma fala de uma algo um pouco diferente nos traz clareza. O discordar é muito saudável. Porque o outro discorda. Nossa, um ponto de vista diferente do meu. Uau! Pode ser. Quem sabe? Se a pessoa estiver aberta, óbvio. Se ela não estiver aberta, não vai adiantar. Se nós não estivermos aberta para receber o diferente, né? O que não é igual que a gente pensa, a gente não vai fazer muita mudança na vida, né? Não precisa concordar. A gente pode refletir, fazer pensar ou te tirar daquele lugar. Às vezes, tira só a pessoa daquele lugar. E ela pode ir para um outro caminho, que é diferente do seu. Não precisa concordar com você. Mas ela também sai daquele, daquela espiral ali, aquele círculo rodando, rodando, rodando. E não sai do lugar, não sai do lugar. E a gente pode determinar, ó. Tem um prazo, não vai ficar mais do que isso, né? Outra coisa é a gente também se cercar de pessoas que têm esse outro, uma forma de pensar parecida com a nossa. Ah, eu escolho estar com pessoas que falam coisas mais positivas, que trazem coisas legais, que trazem luz, que vão agregar. Você não vai excluir quem só fala negatividade, quem só traz coisa negativa. Mas você vai também dar uma alimentada, né? Essas pessoas, elas precisam também de luz. Elas precisam também ver algo positivo. Elas vêm para... É como se fosse uma... Como é que eu vou dizer? Um pedido de socorro, né? Às vezes é um pedido de socorro. Ela não sabe fazer de outro jeito. E o nosso... Pontuar algo... Às vezes é uma luz, um brilho, uma fasquinha. Acendeu uma fasquinha. Ah, é. Tipo, parece que acorda do transe, né? Faz uma pergunta. Hã? Que? Né? Que tá no transe da reclamação. Tá no transe do pesar. Tá no transe... Quando a pessoa começa a se irritar, você fala alguma coisa, uma frasezinha que você fale. A pessoa se irrita, se aborrece, não sei o quê. Deixa. Porque ela ainda não chegou nesse momento. Quem sabe da próxima vez. Né? Mas você permaneça íntegro na sua energia. No seu... Na sua... Na... No seu... No seu... No seu cerne, né? Pra que você também possa contribuir com ela. Se você afunda lá, na negatividade, você não ajuda. Então você não tem nada pra contribuir. Você tá igual. Né? Então se você mostra o lado positivo, um outro ponto de vista, você tá trazendo luz. Você tá trazendo clareza. Você tá trazendo uma outra forma de ver. E você pode ser... Às vezes... Quantas vezes a gente lembra de alguém do passado, de alguma coisa que... Uma frase que alguém falou. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, né? Ou às vezes conhece. Nossa! Fulano falou uma frase que fez toda a diferença na minha vida naquele momento. Né? E se alguém pode ser a gente. Com amorosidade sempre. Né? Trazendo clareza, assim. Trazir irritação. Se você começar a ficar irritado, você tá entrando na mesma frequência. Na mesma frequência. Não vai adiantar. Você não vai contribuir. Né? Principalmente as pessoas que a gente gosta. Que a gente tem carinho. Um familiar. Um amigo. Pessoa que a gente gosta. Agora... A pessoa também pode escolher. Nunca se transformar. Nunca mudar. E aí é uma escolha. A gente também não precisa ficar a vida toda ali. Né? Então ter esse olhar. Né? De observação. Pra não... Também... Não sucumbir. Não entrar naquele lugar. Né? De... Buraco. Né? A gente tá buscando hoje... É... Se a gente precisa entrar num buraco. A gente vai lá no nosso buraco. Mas como aquele... Aquela ave mergulhadora. Tem um bico bem comprido. Né? Que ela... Fica ali. Vai sendo a gaivota. Né? É... Por exemplo. Ela vai ali. Ela... Voa rente, 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 rente a água. Fica ali. Quando... Ou ela tá lá em cima. Ela vê o peixe. Ela investe lá. Quando ela vai com o bico. Ela vai... Tchim! Certeira. Pode às vezes pegar. Às vezes não. Né? Mas ela vai... Certeira. A gente... Precisa treinar... A ser certeira. A gente vai entrar lá na nossa... Nossa profundeza lá. Tem algo ali que eu preciso ver. Porque me incomodou. Porque tá doendo. Porque tá desconfortável. Vou entrar lá. Pra ver. Mas vai certeiro. Vai lá. Olha. Vê. Traz pra luz. Fica a vida toda. Muitas vezes a gente... A gente vai pra esses lugares, né? Profundos ali. Da dor, de sofrimento. E a gente fica ali rodando. E fica passeando ali. Senta, toma café. É uma cama. Dorme. Passa dias. Não sai dali. Roda, roda, roda. Esquece teu caminho de volta. Não dá mais, né? Não dá mais. Tô fazendo uma metáfora aqui. Assim, seja lá o tempo que for. Que a gente precise acessar algumas coisas nossas, profundas. Que seja mais eficiente no sentido de ir lá, olhar, ver, sentir, resolver. Mas não fica ali passeando sem rumo. Sem saber o que fazer. Eu vou entrar aqui. Mas eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar reclamando. Fica dando uma de vítima. Fica achando que tá tudo ruim. Daqui não vai acabar. Não. Nós temos hoje condições. Temos muitas ferramentas. Coisas que nos são apresentadas todo o tempo. Tem meditações. Tem frequências. Tem tantos vídeos. Tantas pessoas incríveis. Estão fazendo coisas maravilhosas pra gente. Minutinhos. Coisas curtíssimas. Dez, quinze minutos. Às vezes cinco. Que seja. O tempo que quiser. Tanta coisa a gente vê. Uma postura de yoga que dura um... Trinta segundos. A gente vai lá. O cara ensina lá. Aí você... Ah, tá. Isso aqui. Respira. Faz a postura de yoga. Pô. Não tem como sair diferente. Não sair igual. A gente vai sair diferente. Tem muita, muita, muita infinitas possibilidades. Pra gente não ficar mais nesse lugar. Né? E tem pessoas que ainda vão escolher ficar. Porque faz parte do processo dela. Ela ainda não chegou nesse momento. Ela ainda tem esse padrão de demorar mais tempo. De ficar ali. Ela ainda não reconheceu algumas coisas. E tudo bem. Tudo bem. É uma escolha. É uma... Ou então... Normalmente é uma palavra assim de... Não escolher também é uma escolha. Né? Então se ela não tá escolhendo mudar. Tá escolhendo ficar igual. Ok. Ah, inconsciente. Tudo bem. Vai sair. Vai um dia. Chega cada um no seu momento. Mas... Se você entra lá no buraco e fica. Você não ajuda ninguém. Né? Você não se ajuda. E não ajuda ninguém. Então... Estar atento a isso. Né? Ajuda... É... É... Tem aquela frase... Ninguém... Ninguém salva ninguém. É verdade. Né? Não tem essa. Nós vamos nos olhar. Nós vamos nos ver. E vamos... Elevar nossa frequência. Nós vamos nos cuidar. O outro vai pedir ajuda. Tá sofrendo. Tá difícil. Não sabe por onde ir. A gente dá a mão. A gente vai lá. A gente contribui. E a pessoa, né? Quando ela quer, ela vai, 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 vai. Quando ela não consegue muito, ela vai mais devagar. Mas ok. A gente vai acompanhando o ritmo. Tudo mais. Não pode ficar lá. Lugar de cada um. É o lugar de cada um. Assim como a gente conhece pessoas que estão lá. Ai, nossa. O máximo. Já estão lá. Não sei aonde. Lá em cima. A gente não vai lá no lugar do outro. A gente não fica lá. Não tem como. A gente não ocupa o lugar de ninguém. Cada um no seu lugar. Cada um no seu momento. Cada um no seu processo. Só que no lugar da negatividade, É muito mais doloroso. É muito mais difícil. O corpo sofre. Mesmo. Nós ficamos doentes. Ficamos doentes. Ah, mas hoje eu sou uma pessoa que não, né? Tô tranquila. Tô em paz. Eu não reclamo mais. Parei de reclamar. Mas ainda tem esse monte de coisa. É porque vem. Vem de muito tempo. Vem de uma construção ali. E o corpo vai sentindo. Vai transformando. Então a gente também precisa de tempo. Pra ir transformando essa coisa toda. Que foi sendo formada ali. Né? E a gente consegue. Mas com amorosidade. Se entrar numa de reclamar que tá ruim. Que não sei o que. E agora? Olha como é que eu tô. A gente tá. Permanecendo naquele mesmo lugar. Então. O antídoto. Pra essa negatividade. É a gratidão. O antídoto. Pra essa negatividade. É a alegria. Ah, mas eu... Alegria? Eu não consigo ver alegria em nada. Então. Começa agradecendo. Começa agradecendo. Ah, tá tudo droga em volta. Não sei o que. Mas eu tenho aqui minha comida. Eu tenho comida. Eu tenho meu alimento todo dia. Então eu vou agradecer. Aí. Fica ali. E se permite profundamente agradecer por aquilo. Você entra ali. Mergulha naquele sentimento de gratidão. E fica ali. Deixa isso espalhar por você. Depois. Por uma outra coisa. Uma roupa. Vai vestir. Pela sua cama. Pelo seu travesseiro. Pelo seu banho. Vai fazendo. Aquilo vai se espalhando. É como se... É realmente um antídoto. Como se fosse assim. Dissolvendo aqueles nós. Da dureza. Da... Da... Do sofrimento. Do vitimismo. Né? Da tristeza. Do pesar. Da culpa. É um antídoto. Vai dizimar ainda. Vai soltando. Como se fosse... É... Aquela roupa. Que você... Bota lá. Pra lavar. Ela fica dura. Aspera. Aí você bota uma maciante. Aí fica muito fofinho. Aí você consegue encostar. Passar ali. Não é? Como se fosse uma maciante. Aí vai amaciando. Vai se amaciando. Vai se amaciando. Aí depois você começa a soltar. Vai conseguindo soltar. Os fios. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa ir amolecendo. E soltando. E flexibilizando. E todos nós temos um pouquinho disso. Temos esses registros em nós. Também. Não é só olhar o outro. E falar. Ah, fulano. Tá vendo? Negativo. Temos todos. Um pouco disso. Se a gente não olhar. Fica. Se a gente olhar. Vai limpando. Se a gente cuidar. Se a gente colocar luz. Luz no sentido de ver. De compreender. De curar. De aceitar. De transformar. Escolher transformar. Aí vai pra outro lugar. É muito importante a gente não julgar o outro. Porque senão a gente entra no mesmo lugar. Julgamento. É. Baixa frequência. Né? Baixa frequência. Reclamação. Baixa frequência. Então se você está reclamando de alguém que tem. Que reclamam. Não faz sentido. Né? Se você está reclamando de alguém que tem raiva. Fica raivoso. Não sei o que. Está reclamando. Está reclamando. Está reclamando. Está julgando. Está julgando. Está julgando. Está com raiva. Está no mesmo lugar. Quantas vezes a gente não entra nesse mesmo lugar. Né? Qual é o exercício? Se entrar. Sai rápido. Não fica. E. Fica atento. Para não entrar. Quantas vezes a gente não entra mais. Ah. Ah é. Realmente. Antigamente. Tudo. Né? Essas situações me deixavam. Assim. Agora eu só observe. Eu consigo ser observador. Eu consigo ser um observador. Eu consigo só observar. Eu ouço lá. Eu ia lá e me metia. Entrava na situação. Agora eu fico só observando. Eu já sei que não é meu. Eu já sei que isso não é minha história. Naquela relação ali. Aquelas pessoas vão se resolver ali. É a história delas. Então eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui na minha paz. Eu sou um observador. Posso aprender alguma coisa com isso? Posso. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Né? Em todos os lugares. Em todas as situações. Então vamos estar atentos à nossa frequência. Vamos observar. Vamos nos respeitar. Né? Com amorosidade também. Não vamos nos permitir entrar em lugares que a gente... Que não faz bem para a gente. Só para agradar o outro. A gente não precisa. A gente não precisa ficar ali assistindo um negócio. Só porque o outro gosta e a gente quer agradar o outro. Não faz sentido. Entrar em acordo. Né? Entrar em acordo. Ah, mas aí tem que estar junto. Por quê? Por que o outro não está junto com você assistindo o que você gosta? Né? Então ele também não vai se submeter a ver coisas que você gosta. E você diz que é ok. Não precisa. Podem ter os tempos de interseção. A gente tem coisas para todos. Que agradem a todos. E são as coisas específicas de cada um. Tudo bem. Não tem problema. Não precisa reclamar. Não precisa ficar com raiva. Não precisa criticar. Não precisa julgar. Então você entra nesse mesmo lugar. Né? E às vezes a gente vai até mais fundo do que a gente acha que é profundo. Não é isso. Às vezes acontece. Então, se nós não estivermos atentos. Então a reflexão que eu trago aqui é... Tudo pode ser contagiante. A negatividade é muito contagiante. Mas a alegria também. A gente já viu, né? A gente viu um vídeo de criança morrendo de rir. Ou a gente viu uma pessoa morrendo de rir. Cara, a gente ia acabar rindo também. Porque é contagiante. Né? Do que a gente quer se contagiar? Com o que? Né? E a gente quer que entre no nosso campo. Então, vamos buscar. Onde é que tá isso que eu quero? Que não precisa vir de fora de mim. Mas contribui muito. Auxilia muito. Ajuda muito a levar nossa frequência. Quando a gente faz uma meditação. Quando a gente ouve uma frequência. Bota pra tocar. Quando a gente vai fazer um exercício. Vai dançar uma música. Que fala de alegria. A gente pula. É muito incrível. Muda completamente. A gente vai fazer uma caminhada. Vai dar natureza. Por volta outra pessoa. Não tem como. Então, vamos buscar. Ser contagiados. Por aquilo que a gente escolhe. E vamos manter o nosso eixo. Longe daquilo que a gente não quer. E aí, a gente pode passar. Transitar. Mas eu convivo com uma pessoa assim. Todo dia. Transita ali. Faça seu tempo. Faça a sua blindagem. Quanto você vai se dedicar. Pra ser contribuição. Pra você, inclusive. Pra pessoa ver. Talvez o seu papel ali. Seja. Mostrar algo diferente. A gente não tá. A gente tá sempre no lugar certo. Qual é o nosso papel naquele lugar? Convivendo com aquela pessoa. Ai, não tem como me mudar. Não sei. Não tem como fazer. E como seria? Você ser uma luz. Ser um farol pra ela. Mas sem ficar falando. Ficar doutrinando. Só sendo. Só sendo. Todo mundo em paz. Que é a coisa mais discrepante do que alguém angustiado, desesperado, que fala mal, que reclama. E todo mundo em paz. A pessoa até se irrita, né? Aquelas pessoas que se irritam com gente feliz. É isso. Talvez. Você esteja ali só pra mostrar que existe outra coisa. Que existe um outro ponto de vista. Que a vida pode ser vista de um outro, por um outro ângulo. E vai despertando nessa pessoa. O que a pessoa tem? Deixa eu ver o que rola aí. Porque deve ter algum negócio. Né? Então, às vezes esse é o nosso papel. Perto dessas pessoas. Ou nesses lugares. Mas, cuidando sempre. De estarmos inteiros. Não irmos lá. Nessa bagunça do outro. Vamos nos preservar. Vamos cuidar também da nossa morada. Da nossa casa. Que é a nossa mente. Nosso coração. Nosso espírito. Se a gente quer ajudar. Se a gente quer ser luz. Se a gente quer ser um farol que ilumina. Que mostra o caminho. A gente precisa ter essa pilha. Precisa ter a energia dessa luz. Senão apaga. Né? Então, fica aqui essa reflexão. Vamos nos permitir. Contagiar daquilo. Que a gente escolhe. O que a gente escolhe. O que a gente escolhe. É simples assim. Um grande beijo. Te encontro. Na próxima quarta-feira. Às 18 horas. Deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você gostou. Compartilha com outras pessoas. Que podem receber. Esse vídeo. E ser contribuição para a vida delas. Curte aqui o canal. Tem coisas incríveis. Cada coisa mais linda e maravilhosa. Que contribui muito para a nossa expansão. Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.